Fala povo bonito aqui nesse canal, tudo bem aí? Seguinte, hoje eu vou contar um macete que eu descobri e que eu amei usar, já usei de várias formas. Esse macete é como fazer lives simultâneas utilizando Instagram, Facebook e YouTube. E detalhe, no Facebook você pode utilizar grupos mais do que um, pode utilizar fanpages mais do que uma, pode utilizar perfil pessoal, não sei, acho que não. Mas você pode utilizar vários canais de Facebook para você transmitir a sua live. Não é legal, é muito legal. Então essa bagaça é feita da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos utilizar uma ferramenta chamada StreamYard. E eu vou mostrar o tutorial dessa ferramenta para vocês entenderem como é que ela funciona. Essa ferramenta tem uma versão gratuita, mas na versão gratuita você só pode usar um canal. Então, por exemplo, na versão gratuita você faz só no Facebook ou só no YouTube. Aí pagando uma grana, você consegue fazer simultaneamente em todos esses canais. Mas olha só, o Instagram infelizmente não está dentro dessa ferramenta. Então o que a gente faz para fazer a live simultânea no Instagram, YouTube, Facebook, grupos e pages? Você usa o StreamYard, faz no Facebook, faz no YouTube e você usa o celular do ladinho para fazer no seu Instagram. Não briguem comigo, é que o Instagram não está metido com essa gente aí do StreamYard. Provavelmente ele não quis ou não tem recursos de integração. A gente não sabe ainda, mas a gente ouviu rumores que ele vai entrar junto nesse canal do StreamYard. Agora tem uma coisa muito legal do StreamYard que eu preciso contar para vocês. Depois eu vou mostrar aqui na telinha. Essa ferramenta permite que você tenha um convidado na sua live, que você compartilhe a sua tela do computador com você aparecendo de um lado e a tela compartilhada de outro. E também permite que você tenha mais um convidado. Três convidados, já viu uma live tripla? Eu acho que quem me acompanha aqui no canal já viu eu fazendo uma live tripla com Arthur Paredes e com Carla Tiepo. Então, como é que funciona esse negócio do convidado? É só mandar um link para o convidado e ele entra na sua apresentação, na sua live. É muito incrível. Então, vem comigo para a tela do computador que eu vou mostrar como funciona o StreamYard. Lembrando, no Instagram você vai ter que deixar um celularzinho ali do lado. E o StreamYard, ele funciona no celular só para quem é convidado. A pessoa que está transmitindo, ela tem que entrar via navegador. Então, eu vou mostrar como é que funciona e eu acho que você vai gostar. Valeu? Vem para a telinha aqui comigo. Então, para fazer lives simultâneas no Facebook e no YouTube, você pode usar esta ferramenta aqui chamada StreamYard. E aí, como é que a gente faz? Bom, procura no Google ou usa o link que eu vou deixar aqui na descrição. E aí, o seguinte, você vai colocar aqui, para iniciar o seu cadastro, você vai colocar o seu e-mail. E você vai iniciar, então, o processo de cadastro. Aí, o que que vai acontecer? Essa ferramenta vai mandar para o seu e-mail, um e-mail com um número. E aí, você pode copiar o número, né? Ou, não, ou, só ver o número e digitar aqui. Digitou o lugar, o é o como, bem-vindo. E aí, você começa a fazer o seu trabalho aqui dentro. Então, veja, você pode sincronizar Facebook Page, LinkedIn Page, o YouTube Canal, até o Periscope, olha. E aí, tem todas essas redes sociais que você pode utilizar, o Facebook Grupo ou um perfil do Facebook. Só que acontece o seguinte, ó, que eu vou mostrar. O canal do YouTube, você consegue conectar um canal só no plano gratuito. E você não consegue fazer YouTube e Facebook no plano gratuito. Aí, você vai precisar fazer um upgrade. Então, os planos do StreamYard, por 20 dólares, você consegue fazer gravações de uma hora, certo? Você consegue utilizar logo, overlays, backgrounds, que é bem legal, vou mostrar ali dentro também. E, ou você consegue utilizar aonde você vai fazer a transmissão. E aqui, no plano profissional, você pode usar até cinco destinações. Então, cinco destinações, são cinco plataformas diferentes, que são, que pode ser o YouTube, uma página, um grupo, outra página e outro canal. Então, são cinco lugares que você consegue utilizar aqui. E eu vou mostrar esse plano profissional, que é o que a gente tem, como que a gente pode utilizar. Importante. Gravação de até oito horas. E aqui, no plano básico, gravação de até quatro horas. Então, eu vou entrar na minha conta aqui do StreamYard, que eu tenho uma conta paga, que eu posso usar muitos canais. Então, a primeira coisa que a gente faz é clicar em criar, create a broadcast. E aí, você seleciona o canal. Ele vai deixar aqui os canais que eu já tenho, tá? Os canais que eu já usei. Então, eu vou colocar aqui, ó. Neuromarketing aplicado ao marketing digital. Esse vai ser o nome da minha live. Descrição, não vou colocar nada, embora eu possa. E aqui, no meu canal do YouTube, eu posso utilizar essa ferramenta, como posso fazer uma live pública, não listada ou privada. Se eu fizer pública, qualquer pessoa que está inscrita no meu canal ou estiver passando por ali vai poder ver. Se eu utilizar não listada, só quem tiver o link da live, que eu vou ensinar como é que vocês pegam, vai poder ver. E se eu fizer privada, só quem tem a senha do meu canal. Então, vamos fazer uma live pública. E aí, a gente pode agendar essa live. Então, pra quando que eu vou agendar? Eu vou agendar ela pro dia 2 de dezembro, às 8 horas. Vamos botar 8 horas da noite. Então, 8 p.m. P.m. Pós meio-dia. E aí, eu vou criar o meu broadcast. Reparem que eu só utilizei o canal do YouTube. Agora, veja bem. Eu posso entrar aqui no meu broadcast, na live que eu agendei, e eu posso editá-la e acrescentar mais canais. E eu posso acrescentar a minha página do Facebook. Eu posso acrescentar o meu grupo, que é o meu grupo criadores de conteúdo. Eu posso acrescentar aqui o entusiastas do neuromarketing, que é uma página que eu tenho lá. Eu posso colocar uma outra página que eu gerencio, aprenda neuromarketing. E eu posso ainda gerenciar, colocar outra página, outro grupo ou outro perfil. Então, pra colocar uma outra página, eu clico ali. E o que ele vai abrir? Ele vai abrir as páginas do Facebook que eu gerencio. Então, eu vou selecionar aqui mais a página da Like. Hum, ele disse que eu tenho limite de 5 destinações. Muito bem. Então, com esse meu plano, eu posso fazer em 5 canais. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no entusiastas do neuromarketing, e eu vou remover esse canal, pra que eu possa adicionar a página da Like. Então, eu venho aqui, porque é mais interessante, talvez, fazer na página da Like. Aí, eu venho, e ele já aceitou. Ele já colocou, opa, vamos editar de novo, que ele fechou. Ele já colocou a página da Like. E como eu não tinha salvado as alterações, isso é bem importante. Então, eu vou selecionar a minha página, a página da Like, a página do Aprenda Neuromarketing e o grupo. Deu 5 canais, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, o que eu tenho que fazer? Tá aqui o horário que eu tinha agendado, tudo certinho. Eu tenho que salvar as alterações, senão ele não salva. Senão, ele fica ali pendente. Agora sim, olha só, tá agendado em 4 páginas e mais no canal, 4 lugares no Facebook e mais no canal do YouTube. Ah, mas o Instagram. O Instagram, infelizmente, a gente não conecta nessa ferramenta. Então, pra fazer no Instagram, a gente tem que estar com o celular do ladinho do computador pra fazer a live simultânea, tá? Isso aí vocês já sabem fazer. Já sabem fazer live no Instagram. Então, é só fazer normal, mas utilizar do ladinho o computador. Agora vejam, eu vou entrar na minha live, certo? Clicando aqui, ó. Ele vai me deixar entrar. Eu vou escolher o nome que eu vou utilizar. Reparem que eu já apareci ali e eu estou com uma cara, uma luz que não tá boa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar essa luz aqui. Isso, muito bem. Eu posso escolher até aqui a câmera ou o microfone. Eu posso escolher a minha webcam. Ou, olha, a luz já ficou bem melhor. Ou eu posso escolher utilizar a câmera do meu computador. A webcam ficou melhor, né? Aí eu posso escolher também a definição. Se eu tiver com uma internet ruim, eu posso usar uma definição melhor, menor. E aí a gente vai entrar no estúdio do broadcast. Vejam só. O Dave fez uma live utilizando o Forte Coração. Então, ele usou esse fundo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em Brand e eu retiro, ó. Eu vou retirar. E eu posso colocar outro, ó. Posso colocar o meu cérebrozinho. E o Dave utilizou para os nossos clientes um Background. Mas eu não vou utilizar nenhum. Mas eu posso, tá? Aí o que eu faço? Eu vou abrir aqui do lado. Olha como estou. Então, eu estou aqui, né? Arrumo o cabelo e tal. E olha que interessante. Eu posso convidar uma pessoa para participar da minha live. Na verdade, uma não. Eu posso chamar duas pessoas. Que aí vai ficar bipartido. Então, onde é que eu vou para mandar, para convidar essa pessoa? Eu vou aqui, ó. No invite. Aí eu pego esse link de convidado e copio. E daí eu envio lá no WhatsApp para quem vai participar da live comigo. Entenderam? E eu posso fazer isso duas vezes. Porque aqui pode entrar na live três pessoas. Inclusive, eu vou mostrar aqui, ó. Essa live foi feita em três. Eu, o Arthur e a Carla Tchepo. E está no meu canal para você assistir. Bom, então, aqui vocês viram que dá para colocar um fundo. Não usar o próprio. Dá para colocar uma marca, né? Um logo. E dá para selecionar aqui se você quer que a pessoa mostre o nome ou não. No caso, eu vou selecionar que eu quero o nome. E aí, aqui também tem outras configurações, ó. O áudio, ó. Eu posso usar o microfone. Fone de ouvido. Ou eu posso usar o microfone de dentro da webcam. Ou o padrão que é o que tem no computador. Também posso usar aqui no speaker, tá? Então, é muito legal. Mas tem outra coisa que dá para fazer aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. A gente pode utilizar banners. Então, esse aqui é o banner do Forte Coração, ó. Que é um produto que a gente tem. Mythos e Verdades sobre o Coração. Então, na hora que você está falando, você pode adicionar esses banners, mas você pode deixar eles criados aqui. Então, para criar um banner, a gente vai, por exemplo, assim, eu vou criar um banner com o site do Aprenda Neuromarketing, né? Já porque a gente está falando de Neuromarketing. Então, Aprenda Neuromarketing. Gente, assim, vocês podem pagar isso aqui, podem usar para vários projetos, tá? Inclusive, vocês podem dividir com alguém. Ó, estou usando esse banner aqui. Vocês podem dividir entre duas, três pessoas e utilizar a única coisa que tem que marcar a data, né? Aqui a gente paga essa ferramenta, porque a gente utiliza ela para vários clientes. E tem outras coisas que dá para fazer aqui, ó. Você vai ver o chat aqui, os comentários, quando tiver ao vivo. E quando você for ficar ao vivo, é só você clicar em Go Live, tá? Que aí vai ao vivo em todos esses canais aqui que você selecionou. Se você não estiver ao vivo, um convidado pode entrar aqui já com você, se você enviar o link. E aí você pode ficar conversando aqui com ele como se fosse um background, né? Como se fosse um camarim, como se fosse uma sala de bate-papo antes de ir para o ar. Quando você quiser ir para o ar, você utiliza esse Go Live aqui. E aí, olha que interessante. Quer ver? Eu vou entrar aqui no meu canal do YouTube e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Quer ver, ó? Meu canal do YouTube. A live está programada. Ah, tem mais uma coisa legal aqui que eu tenho que mostrar para vocês. Dá para utilizar aqui o Share Screen, que é o compartilhamento da tela. Então, assim, ó, você pode selecionar aqui como que você quer compartilhar a tela. Então, quando você compartilha a tela, você seleciona aqui e aí você compartilha. Ó, eu estou aqui do ladinho e ele está compartilhando a tela. Deixa eu tirar isso aqui, até esse compartilhamento de tela e deixa eu abrir uma apresentação aqui. E aí, digamos que eu queira compartilhar no meio da live a minha apresentação, tá? Então, eu vou aqui, aí eu coloco aqui nesse... Eu vou aqui e coloco compartilhar tela. Isso. Aí ele vai selecionar aqui a tela que eu vou compartilhar. E aí eu venho aqui na minha apresentação e clico em reproduzir. E aí, ele vai ficar assim, ó. Você está compartilhando a sua tela e aí você vai passando os slides e vai ficar lindo. Então, esse outro jeito aqui de reproduzir o slide também fica bom. Aí tu vai passando o slide aqui, ó. Vai passando aqui desse jeito e vai mostrando ali do lado o slide. Então, como é que eu fiz isso? Eu vim aqui, ó, interromper o compartilhamento. Eu vou em compartilhar, share screen. Eu posso compartilhar uma guia do Chrome. Posso compartilhar uma janela do aplicativo. Desse jeito aqui, ó. E aí eu fico passando ali os meus slides e falando aquilo que eu quero falar. Certo? Então, gente, selecionando aqui, ó. Voltei. E aí a gente vai transmitir. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou ir lá na minha página do Facebook para vocês verem uma coisa. Então, olha o que eu vou ver aqui na minha página. Eu vou ver... Planeja fazer uma transmissão ao vivo. Eu vou ver uma publicação. E a pessoa vai poder adicionar um lembrete. Então, isso só acontece nas páginas. Nos grupos ainda não acontece que eu saiba. Então, veja. Dia 2 de dezembro, às 20 horas, eu vou assistir aqui na página da Regione. Porque já está agendado essa live. Não é sensacional. Eu achei uma ferramenta sensacional. Por isso que a gente até escolheu pagar esta ferramenta. Curtiram o StreamYard? Eu me apaixonei pela ferramenta. Tanto que a gente fez aqui até o pagamento do plano mais caro. Porque a gente está usando em todos os nossos projetos digitais. Porque a gente não precisa transmitir só num canal. A gente pode trocar o canal. A gente pode agendar as lives. E elas já ficam agendadas lá no YouTube. E lá na sua fanpage. E lá no grupo também. Gente, é muito, muito, muito legal. Tem muito recurso para usar. Eu mostrei só uma parte. Mas assim, eu achei incrível. Espero que vocês tenham gostado da mesma forma aqui. Um beijo. Ah, se inscreve no canal, né? Se não está inscrito ainda. Boa, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.